Laser Som, a galera dança E fãs CDs, traduções Um estouro de água branca CD Laser Som, volume 35 Laser Som, volume 35 And you got to Make a name random with an accent code If you stay forever young If you run myself a dicker in the collar I don't need to rise in songs É o pancadão do P.O.E Laser Som, laser som Pancadão do P.O.E Laser Som, laser som Pancadão do P.O.E Pancadão do P.O.E I could keep the tons and reasons way And I know you Then you got to Make a name random with an accent code If you stay forever young If you run myself a dicker in the collar I don't need to rise in songs I could give a thousand reasons right And I know you And you got to Doce de Ronaldo e de Reginaldo Esse é o Lazy Song É o Pagadão, é do Piauí Esse é o Lazy Song É o Pagadão do Piauí Lazy Song, Lazy Song O Pagadão do Piauí Lazy Song, o Pagadão do Piauí Lazy Song, o Piso do Grave Doce de Ronaldo e de Reginaldo Esse é o Lazy Song É o Pagadão, é do Piauí Esse é o Lazy Song É o Pagadão do Piauí Lazy Song, Lazy Song O Pagadão do Piauí Lazy Song, o Pagadão do Piauí Lazy Song, o Pai Lazy Song, o Pagadão E aí